É, das influências de vocês, que além das musicais, parece que tem bastante coisa que vem do cinema, da literatura... Tata! Ah, a gente, todo mundo aqui curte muita coisa diferente de música, de cinema. Eu, particularmente, vou ao cinema quase diariamente. Se eu tiver tempo, eu pego um filminho, pego dois, às vezes pego três, assim, na sequência. E acho que todo mundo aqui curte também, né? Cine, música. Também curte muita coisa, desde Mutantes até Júpiter Maçãs. O cérebro, acho que é um caldeirão de influências, né? Cada um traz um pouquinho de si ali pro trabalho e acaba dando essa soma, que é o som que a gente faz, né? É, eu acho que, além das influências dos anos 70, tropicalismo, e coisas dos anos 80 também, né? Do rock brasileiro, eu acho que tem... Eu, pelo menos, percebo que a gente tá sendo muito influenciado pelo que tá rolando. A gente tem ido muito show, muito amigo, muita gente, normalmente, encontrando a Juliana R aqui. Então, tem as bandas novas aí, Vanguard, né? E um monte de amigo, o pessoal que tá tocando, acho que isso aí tá sendo uma grande influência pra banda também, né? E vocês têm algum tipo de trabalho ou vocês tocam em outras bandas? Tem outros projetos fora do cérebro? Particularmente, todo mundo aqui tem outras bandas. A gente pode ficar uma meia hora falando sobre isso aqui agora. Inclusive, ele tá aqui agora e tá em mais uns seis ou sete lugares ao mesmo tempo. Como é que você consegue isso, velho? Cara, isso aí é uma tecnologia cerebral, super avançada. O segredo tá naquele guiso que ele usa ali no... É, ele me teletransporta pra vários lugares. E então é complicado conciliar esses outros projetos? Olha, a gente consegue, assim, na medida do possível, até que consegue organizar isso dentro do... Todo mundo aqui tem outros trabalhos também, né? E toca com outros grupos e tudo. Mas a gente consegue organizar. Às vezes dá um pepino aqui, um problema ali, mas a gente dá um jeito, meu. É que a gente vive de música, né? Então, tem o cérebro, tem outros trabalhos que a gente também acompanha artistas. Ou até outras bandas que a gente participa, né? Então, tem que conciliar, tem que dar um jeito, né? A gente tem que dar um jeito de conciliar essa agenda. O Jumbo Eletro é a banda que mais tem integrantes em comum, né? É, o Jumbo são... Quase todo mundo. Todo mundo. São cinco integrantes do cérebro são do Jumbo. É uma coisa... E essa pergunta todo mundo faz, mas qual é a diferença entre o cérebro e o Jumbo, assim, além... Quer dizer... Sou eu, praticamente. A diferença é o... É, eu sou o japonês no Jumbo, na verdade. Eu me transformo no Dudutsu, entendeu? E ele se transforma em Fernando Terrezia no cérebro. Rodolfinho e Gabi. Dá uma olhada, né? Acho que tem Twitter chegando pra galera do cérebro. Vamos ver, ó. Bianca. Por que o nome da banda é Cérebro Eletrônico? Quando a gente montou a banda, a gente tava escutando muitos discos tropicalistas, que eram os discos que o maestro Rogério Duprat tinha arranjado. Então, tinha os discos do Gil, do Caetano, Mutantes, o Gal, né? E daí a gente decidiu colocar Cérebro Eletrônico, ele tava fazendo um som que era muito inspirado na Tropicália. E também, no início, Cérebro Eletrônico, a gente tava escutando muita música eletrônica, então a gente uniu essas duas ideias, assim, Cérebro Eletrônico... É, se perceber bem, o primeiro disco do Cérebro, ele é bem eletrônico mesmo, é feito em casa, no computador, aquela coisa, né? Então, acho que traz aí um pouco da... Também tem um, vem pelo aí, tem uns mais Twitter aqui, ó. Vamos ver. Manoel. Manoel. Gostaria de saber se a banda tem influências do rock nacional dos anos 80, quais? Nossa, olha, esses dias eu mesmo tava escutando em casa os discos do Legião Urbana, eu acho que o Traje a Rigor, eu escutei muito, Camisa de Vênus, acho uma banda... Os 80, sensacional, Titãs, Paralamas, que eu tenho discotecado bastante Paralamas, né? Você vai descobrindo, e eu acho que são bandas, assim, que foram... Que são muito importantes pras bandas que eu... Como a gente que tá hoje aqui fazendo um trabalho, a gente tem que... Que sempre tá rescutando, porque sempre tem coisa boa pra... Titãs também, né? Um documentário esse ano, né, que foi sensacional, do Titãs, eu vi cinco vezes no cinema. Muito bom. É, eu acho que... Pra as bandas, esse documentário é sensacional. Legal, tem mais? Esse aqui, esse CD é ano passado, né? É, esse é de 2008. Esse é ano passado. Vocês já estão preparando coisa nova? Essa música que vocês tocaram é nova? Essa é nova, novíssima. Ah, é... Logo percebi. É, é nova. E aí, quando vem o próximo? Olha, a gente entra pra gravar em janeiro de 2010, daqui a pouquinho, depois do fim de ano. A gente ia... E a ideia era só no meio do ano. Maio ou junho, por aí. Já tem nome? Já tem... Já tem nome. O nome do disco é chamado Deus e o Diabo no liquidificador. Ô, Deus. Tem uma mistura chegando pra vocês, ó. Uma mistura, é. Manda aí, Rodolfo. Mônica. Como foi tocar com Vangs no Sesc Pompeia? Quando serão os próximos shows? Pô, foi demais esse show com o Vanguard, cara. Uma banda que a gente... Eu amo, cara. Adoro, tipo, somos amigos, todo mundo aqui é... É, muito legal, né? E foi, pra gente, foi assim, uma noite muito especial, cara. Foi emocionante, assim, fazer esse show com o Vanguard. E são queridíssimos. E os próximos shows, a gente, agora, na virada do ano, no começo do ano que vem, a gente vai se preparar pro disco. Mas, então, quem quiser saber dos shows da banda, entre no nosso... ou numa space da banda, ou nós temos Twitter também, no Orkut e tudo mais. Vocês podem procurar a gente por lá, que vão saber a agenda. É uma banda internet, né? A divulgação total da internet. Ah, precisa ser, a gente vive na internet. E o trabalho de vocês ainda é independente, tá? Olha, eu acho que a gente trabalha de uma maneira... a gente trabalha como um sistema de uma banda que faz tudo. Todo mundo aqui tem uma função também na banda, fora a música, ajuda a organizar as coisas. E eu acho que a independente é um nome que já não serve mais, eu acho, pra história da música atual no Brasil. Porque a gente tá no meio do caminho, a gente tá no meio do caminho de uma... das majors e de uma coisa independente. É uma coisa que ainda não tem nem como mensurar, eu acho. É, a gente tem a gravadora, que é a Fono Base, né? Mas dentro dessa relação, que o Juliano é um cara super próximo da gente, assim, então... Dentro disso a gente trabalha numa certa independência, né? Não com aquela... financeiramente falando, realmente ainda a gente tá naquele, né? Mas a gente vai conquistando os espaços, apoios e tal. Então, dentro disso a gente vai construindo o nosso caminho, gravar disco, mixar... Legal. Vamos de música? Vamos. Vamos lá. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Mudo de assunto Sumo e não assumo A minha lucidez Pareço moderno Pareço moderno Eu pareço moderno A te procurar Caio na balada Admito Alimento meu espírito Com litros de café E saio pra dançar Sempre quando acordo cedo Crio uma canção maluca Ligada ao sonho E a homenagem à tua Homenagem à tua Homenagem à tua Homenagem à tua Eu pareço moderno Pareço moderno A te procurar Oh, oh Toda vez que eu a encontro Perco o chão, fico sem jeito Quero trucidá-la mesmo E não partirei Enquanto não conseguir meu peito Sei que pego mal contigo Minha nóia eu não escondo Sérgio Sampaio Sérgio Sampaio vai chegar Pra lhe dizer Que eu Que eu Pareço moderno Eu pareço moderno Eu pareço moderno Eu pareço moderno Eu pareço Roberto A te procurar Rapaziada Obrigado pela presença de vocês Nesse dia de Natal Depois daquela ceia bacana de hobby Beleza A gente espera que vocês Ano que vem aqui também Pra dar mais uma palhinha pra gente Valeu, Tata Fiquem à vontade Nós temos comidinhas natalinas aqui É, dá pra aproveitar Fiquem à vontade Na hora do intervalo Dá pra pegar uns quittudes Bota no bolso Obrigado Obrigado